E aí jovens, aqui quem vos fala, sou o Joe, o Preceptor Estamos de volta com mais um vídeo de Days Gone Essa é a galerinha, mais um vídeo de dica de Days Gone Nesse vídeo vou responder uma pergunta de como matar o quebrador Como derrotar o quebrador Galerinha, eu tô no começo do jogo aqui como vocês estão vendo Tem pouca coisa liberada aqui de mapa pra mim Mas pra quem acompanha o meu canal sabe que eu já zerei o jogo Já fiz mais de 137 vídeos da primeira jogatina E eu já estou mais ou menos uns 15 vídeos da segunda jogatina Fora as dicas E eu já passei por tudo aqui no Days Gone Então eu sei como matar o quebrador Aliás, quem jogou sabe, mas eu vou dar a dica aqui pra você Que está com essa dificuldade Eu vou ir deixando algumas imagens, algumas gameplays minhas Pra ir ilustrando o que eu vou falar Beleza No começo, o primeiro quebrador que você enfrenta Você está com pouca arma Eu lembro que na missão do quebrador Que é lá no avião, quando você encontra o avião Você mata um inimigo que tem uma metralhadora do caramba Essa metralhadora você pode até usar ela Pra te ajudar a detonar o quebrador Porque eu lembro que a gente está meio fraco Não tem aquela metralhadora ainda fodástica Mas essa metralhadora que a gente pega desse inimigo lá Ela é uma Rambo É assim que vocês me entendem Aquelas metralhadoras fodásticas mesmo Só que ela tem poucas munições Apesar que lá no local do quebrador Você consegue encontrar algumas munições Mas assim Essa metralhadora, beleza Ela é ótima Mas a questão, galerinha Que não precisa daquela metralhadora super Pra você detonar o quebrador Na primeira vez que eu joguei Eu sofri, galerinha Eu sofri porque, né Era inexperiente e tal Mas depois, quando você vai evoluindo Você vai vendo que Você não precisa sofrer desse jeito Igual na próxima vez que eu for enfrentar esse quebrador Vai ser uma mata Com as armas que eu tenho aqui mesmo Tem poucas armas Mas com essas armas é que eu consigo matar ele Por quê? Porque você O porquê Eu vou te falar agora A estratégia pra matar o quebrador O primeiro quebrador É... Você tá fraco, né Mas Aquela região ali Aquele local Onde está o quebrador Tem um monte De artifícios que vão te ajudar A detonar o quebrador Como aquelas caixas Inflamável Vermelha É... Barril de combustível Sei lá Aquele barril vermelho que explode também É... Vão ter munições espalhadas É... Pelo local Vão ter querosene Pra você fazer molotov Objetos e pedras Pra você desviar Do bicho Pra você subir Descer Desviar do bicho Ou seja Você vai poder ficar correndo dele ali Sem gastar muita energia E usar O ambiente Usar Os objetos Que o jogo deixa pra você Detonar o quebrador Ou seja Você consegue matar o quebrador Com uma pistola Só usando Seus molotovs Usando Os barris De combustível Porque você atira no barril A hora que o quebrador Te vai passando perto Né... Sem falar Um detalhe muito legal Que é quando o quebrador Chega perto de você Pra te agarrar Você aperta R1 Aquele... Que o Deacon Pula Que é esse golpe aqui Ó Aqui não dá Ah, dá, dá Aqui ó Você aperta R1 Ó O bicho vem ali Você aperta R1 Beleza Aperta R1 Corre pro lado Seguinte Pronto O bicho já vai tá lá Você mira no cara Eu não posso mirar aqui Né... Você mira no cara Mete bala nele Ou usa o local Ou usa o ambiente Que vai ter... Várias maneiras pra você explodir Igual você tá correndo Tal, 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 tal Aí tem um... Um barril de combustível Que você espera o bicho vim Mira no barril Explode o barril Detonou o quebrador Então, concluindo Você usa o ambiente Você usa as opções Que o jogo te dá Pra detonar o quebrador Não tenha medo Então, o segredo É você ter calma Você se esquivar do bicho A hora que ele vim Você usar... Ah... Você usar o... Você usar os objetos Que o jogo te dá Pra poder usar Contra o quebrador Você usar a metralhadora Também Que você pega E aí, segredo, hein? Vai ser mamão Com açúcar, hein, galera? Mas o segredo é isso O quebrador vem pro seu lado Se desvia dele Corre pro outro lado Localiza um botijão Um barril Igual esse barril aqui, ó Só que é vermelho Passa perto dele Espero o quebrador chegar perto Mira no barril Explore o barril Detonou o quebrador Então, isso vai te ajudar muito Pra caramba, galerinha Então, e tal, galerinha Então, espero que eu tenha ajudado Com essas dicas, hein, galerinha Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Se você gostou Não esquece de deixar aqui Like Compartilhar o vídeo Nas redes sociais Se você me ajuda muito Se você não atirar o canal E não quiser perder nenhum vídeo De dicas Curiosidades E gameplay Já se inscreve, hein, galerinha Muito obrigado por assistir o vídeo E até o próximo Mas quanto tempo Que a gente tá esperando aqui? Não sei Tchau Isso é ridículo